Música Esse cara é louco, gente! Vai acabar batendo na gente! Música Música Que cara maluco! O que é isso? Beto, quem é esse maluco? Sei lá, mas esse cara é o responsável Quase quebrou a lente da minha câmera Esse cara me paga Música 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 Bruno, e aí? Gostou da trilha? Mais ou menos Mais ou menos? A trilha é perfeita Mais ou menos, cara, a gente teve um problema Com o carro ou com o piloto? Com o piloto de um outro carro Sabe qual é o seu problema, Bruno? Você nasceu pra ser câmera Nem sempre um câmera tem condições de ser um bom piloto Principalmente um piloto com essas... Hã? Qual é a tua, hein, cara? Você ficou maluco? O que é você? Eu... Eu sou um... Um passageiro do carro Que você acabou de jogar pra fora da estrada Desculpa Eu achei que dava pra passar Hi, baby Eu sou Carla Tocchi E você? Bruno Você ficou bravo comigo, né? O que que você acha? Bom, eu não sei se você tem sempre essa cara de poucos amigos Ou é porque você ficou chateado comigo Você quase quebrou a lente da minha câmera, sabia? Vem cá Você acha divertido brincar de jogar os outros pra fora da estrada? Tudo bem, eu reconheço Eu fui um pouco imprudente Um pouco imprudente? Com você por perto essa corrida vai ser um perigo Adoro viver perigosamente E jogar carros pra fora da estrada também? Olha, eu faço questão de pagar a lente da sua câmera Eu não sabia que a corrida ia ser gravada por cameramans tão bonitos Imagina, não aconteceu nada com a lente da minha câmera Você vai mesmo competir? Competir não Pretendo ganhar Eu queria me desculpar com você Que tal se eu te pagasse uma água de culpa? Você topa dar uma entrevista pra gente? Claro Então tá bom Eu vou chamar a nossa repórter E aí a gente se encontra lá no bar Uma mulher? Uma mulher não Uma deusa, uma aparição Um anjo que caiu do céu Eu vou te dar um desconto porque você tem um péssimo gosto, né Bruno? Aliás, homem não pode ver um rabo de saia que já fica logo empolgado Uma mulher dirigindo daquele jeito? De onde ela veio, hein? Do céu, né? Como quis dizer aqui o seu amigo? Nós não sabemos se ela é um anjo ou uma enviada do diabo Tá com ciúme, Alice? De quem? Deve ser maluca Ela vai correr no rali, é? Vai, Betão O nome dela é Carla Toker Que nome lindo Eu acho Carla Toker Nome de Deus Essa onda de mecânico sair por aí dirigindo Tá por fora Quer dizer que o Beto saiu mesmo da estrada Alguém entrou na mesma curva que ele e o cara amarelou Tô falando Essa história de mecânico correr Tá por fora, tá errado Isso aí é coisa pra profissional Profissa, entendeu? Eu, por exemplo Eu sou o melhor E gosto de ganhar sempre Agora vocês tem que entender uma coisa Que que foi? Nossa Eu tô vendo uma miragem Não é uma miragem não, cara Nossa É uma deusa Olha só Oi Oi Rui Marques O melhor piloto da competição Rui Marques? É Eu te conheço Sei que você é um dos melhores pilotos do Brasil Campeão de Fórmula Corsa Bi-campeão Ah, é Poxa, te admiro pra caramba É? Eu te vi correr nos Estados Unidos E como é que você sabe tanto sobre a minha carreira? Eu sou uma fã Uma fã? Rui Marques Posso saber o que tá acontecendo aqui? Nada A gente só tá conversando Ah, é Já que você tá...